Hoje, o bebê nasce e aí, enfim, a gente, a rede no entorno dessa mulher acaba com aquela ansiedade de querer visitar o bebê, de visitar a mãe e tal. Como é que, como que deve se comportar isso? Existe um tempo ali que o bebê precisa um sossego, como é que a gente deve se comportar nesse momento? É, o bebê, ele é um ser, né, que acabou de chegar no mundo, então a gente, se a gente se colocar no lugar dele, a gente já vai imaginar que ele deveria estar no colo da mãe, porque ele acabou de sair da barriga da mãe, acabou de sair da barriga da mãe, ele tem que ficar onde? No colo da mãe, junto com a mãe, né, é claro que a rede de apoio também tá ali, também pode dar um banho, também pode trocar a fralda, né, coisas que a mãe pode estar descansando, outras pessoas estarem auxiliando, sim, mas quanto mais ele estiver próximo, né, da mãe, ouvindo a voz, sentindo o cheiro, tentando estabelecer esse vínculo inicial melhor. Entendi. Então, assim, não existe uma regra, ah, não pode visitar em tantas horas, tantos meses, cada família define, né, o que acha que vai ser melhor pra família. E aí, muitas vezes, a gente só vai entender depois que nasceu, depois que viveu o processo, que fala, olha, se não tivesse vindo ninguém, talvez teria sido melhor, né? Então, assim, depois que a gente viveu, ah, mas comigo não vai ser assim, eu quero isso. Então, a rede de apoio, né, voltando no tema da rede de apoio, a rede de apoio pode auxiliar em diversas formas, né? Então, pode auxiliar a mãe a lavar uma louça, a organizar a casa, às vezes tem roupa suja pra lavar, porque às vezes foi pro hospital e ficou algumas coisas pra fazer, né, faz aquela compra, né, vai no mercado, pergunta se tem alguma coisa na rua pra fazer. Então, a rede de apoio, ela pode se comportar de uma forma pra apoiar mesmo essa mulher. Entendi. Porque a rede de apoio geralmente fica pensando no quê? Eu quero ficar com o bebê pra ela descansar. E, na verdade, o papel dela agora é estabelecer o vínculo com o bebê também, né, tanto a mulher quanto o homem. Então, quanto mais o bebê estiver perto dela, for colocado pra mamar, estimulado essa mamada, né, melhor vai ser pros primeiros dias, né? E aí o apoio serviu como apoio. Traz uma água pra mãe que tá com sede, dá uma comida na boca, se ela tá amamentando, amarra o cabelo, faz uma massagem, encoraja, fala, olha, tá indo bem, tá dando tudo certo, precisa de alguma coisa, tá precisando, né, tá sentindo alguma coisa. Então, é mais esse apoio mesmo dos bastidores, pra que aí a cena principal esteja acontecendo, né? Então, vamos lá.